Você sabia que para ser consultor empresarial não precisa necessariamente ter um diploma ou ter feito uma faculdade? Você sabia que 500 mil reais por ano é o faturamento médio de um negócio de consultoria no Brasil? E que esse mercado cresce 20% todos os anos? Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 400 atendimentos nos mais diversos setores em segmentos como a indústria, o comércio e o setor de serviços. Se você tem o desejo de, assim como eu, se tornar um consultor empresarial, eu te convido para participar da segunda edição do meu workshop online 100% gratuito, onde eu te ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mercado e viver integralmente da consultoria. Lá você vai aprender através de uma aula completa como iniciar um negócio de consultoria mesmo começando do mais absoluto zero. Vou te ensinar também a conquistar uma carteira de clientes e a fechar os seus primeiros contratos. E você ainda vai aprender como construir a autoridade e se tornar uma referência no seu nicho de atuação. Aqui nesse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para fazer a sua inscrição e tudo o que você precisa é colocar e-mail e o seu nome para ter acesso à área de membros. Na aula você vai assistir direto da tela do meu computador estratégias que eu utilizo nos meus atendimentos, estratégias que eu utilizo para fechar os meus próprios contratos. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.